E aí família, hoje vamos soltar um tudo verde com vocês, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal, hoje tem informação bomba, então fiquem comigo aí, lembrando que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que deixa você super bem informado sobre tudo que acontece no mercado da bola. Você que tá no trabalho e não vai poder acompanhar o jogo hoje, o clássico, né, entre Palmeiras e São Paulo, é só baixar o aplicativo do OneFootball e acompanhar lá os lances do jogo em tempo real, você não perde nada e ainda fica super bem informado no aplicativo sobre o mercado da bola, tem vídeos também, o aplicativo é super completo. Lembrando que tem para Android, tem para iOS e é gratuito, gente, então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, lembrando também de ativar a notificação do OneFootball para não perder nenhuma informação sobre seu clube do coração, no nosso caso aqui é o Palmeiras, belezinha? Então vamos lá que hoje o dia promete, promete porque já começou com notícia boa e hoje tem clássico, então eu queria pedir muito o apoio de vocês com o like, se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito ainda e ativando também o sininho de notificação que eu sempre trago informações do Palmeiras, tudo relacionado ao Palmeiras e hoje tem pós-jogo, acabou o jogo entre Palmeiras e São Paulo, corra aqui para o canal que tem jogo da uma palestina ganhando, perdendo, empatando, tamo aí, tá bom? Eu ia deixar a notícia boa para depois, mas eu vou começar com ela porque eu estou muito empolgada, mas fiquem até o final do vídeo também que tem informações aí sobre um atleta muito importante que talvez não esteja no jogo de hoje, tá? Então vamos começar falando aí da bomba que é a venda do Bruno Henrique, gente, eu nem acredito que isso está acontecendo, deixa eu me beliscar aqui para ver se eu estou sonhando, né? Foi a mesma coisa, eu tive a mesma sensação quando o Deverson saiu do Palmeiras. Nossa, você está comparando o Bruno Henrique com o Deverson? Não, gente, não. O Bruno Henrique foi importante no Palmeiras em 2018, um pedacinho de 2018 também, não foi o ano todo. Depois que subiram o salário do Bruno Henrique, gente, ele anda numa preguiça, ele não é o mesmo Bruno Henrique. Na verdade foi um Bruno Henrique que chegou no Palmeiras já muito contestado pela torcida, até por ele ter sido do Corinthians, né? A torcida com o pé atrás, mas ele se mostrou um bom atleta, mas depois caiu muito de rendimento. E um jogador que ganha 800 mil por mês, quase um milhão, né? Ele tem que no mínimo jogar todo jogo bem. Se não todo jogo perfeitamente bem, mas pelo menos com 90% de aproveitamento, porque é um jogador caro, né? E você não vê um Bruno Henrique assim, um Bruno Henrique que deve ter, acho que se eu não me engano, foi um ou dois jogos só esse ano que ele fez mais ou menos. Do resto, nada de diferente e até porque perdeu espaço para os meninos da base. Então, você aí, do outro lado da tela, palmeirense que me assiste, você já agradeceu hoje o Fábio Carilli por ter pedido a contratação do Bruno Henrique. Porque, gente, ele está indo lá para o clube que o Fábio Carilli é técnico. Então, ontem, inclusive, ele saiu do CT do Palmeiras, né? Ele nem vai estar relacionado para o jogo de hoje. Aí, né, a gente fica assim, saiu o Bruno Henrique. Quem vai ser o substituto do Bruno Henrique? Ramírez. Aí vem a tristeza, né? Porque com certeza vai ser o primeiro substituto do Bruno Henrique ali, né? Mas, eu fiquei feliz, muito feliz com a notícia. Eu sei que vocês vão me dizer, eu quero saber de contratação. Nossa, a melhor notícia seria que o Palmeiras tivesse contratado meia, sei lá, um jogador, uma estrela, né? Um jogadorzaço. Eu sei que é isso muito que vocês querem, que eu quero também. Queria muito estar fazendo esse vídeo dizendo que nós estamos contratando, sei lá, né? O Ibra, o Hulk, mas não é o vídeo. Mas, assim, o Palmeiras está se livrando de uma folha salarial muito grande. Agora, muitos desmanches estão acontecendo aqui, né? Agora é a hora de fazer contratações. Porque não adianta também só vender, vender, emprestar e não trazer peças de reposição. Eu vi no... Acho que foi no site do UOL agora de manhã, se eu não estou falando besteira. Que o Emerson Santos também está sendo negociado, né? E se o Emerson Santos for negociado, nós ficaremos com quem ali? Luan, Gomes e Felipe Melo. Felipe Melo que nem é zagueiro, né? Ele é volante, mas está sendo utilizado como zagueiro. E o Palmeiras acabou de vender o Vitor Hugo. Então, como que fica ali a defesa do Palmeiras? O Palmeiras vai contratar um zagueiro, aí vendendo mais um jogador vai ter que contratar mais uma posição. Porque até então, eu sempre falei de um meia, de um lateral direito, né? Agora também, com a venda do Vitor Hugo, a gente precisa de um bom zagueiro. Porque tem muitas competições, o Campeonato Brasileiro é longo, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem o Gomes que sempre está sendo convocado. Tem... pode acontecer lesões, né? Ficar fora por cartões. Então, o Palmeiras precisa de reforço. Gente, precisa. Isso a gente fala desde o começo do ano. Então, agora eu desejo trazer a notícia aqui que o Palmeiras esteja negociando com algum atleta. Na verdade, que o Palmeiras tenha fechado, né? Porque esse negócio de estar negociando, eu já estou cansada. Já porque tudo no Palmeiras vira novela e não chega nenhum jogador, só sai. Mas, enfim. A notícia era essa do Bruno Henrique. Eu queria saber a opinião de vocês. Se vocês gostaram, acredito que sim. Gostaram tanto quanto eu. É um alívio mesmo, de verdade. Boa sorte pro Bruno Henrique. Não é nada pessoal com ele. É realmente só pelo futebol que ele apresenta dentro do Palmeiras. E que pra um jogador que ganha quase um milhão, é inacreditável. O último jogo aqui, eu me descabelei, gente. Pelo amor de Deus, que o Bruno Henrique fez dentro de campo. Nossa, dá vontade de... Enfim, né? E vamos falar de Palmeiras e São Paulo, que tem um desfalque. Acredito que seja desfalque. Por quê? O jogador é o Wesley, gente. O Wesley que vinha sendo o titular do Palmeiras. Muito importante. É um jogador que dá velocidade pro time do Palmeiras. É um jogador que, quando o Lucha não coloca ele de titular, não coloca no jogo, a gente sente o Palmeiras muito mais lento. É um jogador que vai pra cima, que dribla, que não tem medo e que tem um bom passo, um bom cruzamento e ainda chuta pro gol. Então é um jogador completo, na verdade, né? E ele não treinou ontem. Isso me preocupou, porque se ele não fez o treinamento antes de jogar hoje contra o São Paulo, talvez ele nem esteja relacionado. Vamos ver se será uma surpresa, se às vezes ele não pôde estar no treinamento e não tem nada a ver com lesão, nem nada do tipo. Mas se for lesão, é algo que me preocupa dentro do Palmeiras. E eu já falei isso pra vocês muitas e muitas vezes. Quantos jogadores se machucam e ficam meses, semanas sem jogar? Jogadores novos, gente. O Wesley é um jogador novo. Eu sei que tá tendo um jogo atrás do outro e isso acaba forçando um pouco o físico deles. Mas, gente, eles têm um preparo físico pra aguentar isso. Eles são jogadores profissionais. Na verdade, deveriam ter, né? Então, eu me preocupo. Não sei se é o preparador físico do Palmeiras, o departamento médico. Enfim, gente, eu não sei o que acontece que muitos jogadores do Palmeiras se lesionam o tempo todo. E não é porque é sequência muito de jogos. Eu não vejo isso em outros clubes. Eu vejo mais isso no Palmeiras. Mas, assim, não tô dizendo que o Wesley tá lesionado, nem nada. Até então, eu não sei. Eu só tô dizendo que eu achei estranho e que se for alguma lesão, sentiu o músculo, eu acho muito estranho pro jogador novo, né? Igual ele é. Enfim, eu queria muito saber a opinião de vocês. Se o Wesley não estiver no jogo hoje, quem vai ser o titular? Lembrando que o Luiz Adriano volta, então, teremos a volta dele aí. Muito importante também pro Palmeiras. É um jogador também, pra mim, completo, né? E que eu acho que vai ajudar muito hoje. Tô ansiosa pra saber qual time que o Lucha vai colocar. E eu quero muito que o Palmeiras ganhe. Que continue esse tabu aí do São Paulo não ganhar no Allianz Parque. E que o Palmeiras jogue bonito. O Palmeiras precisa aproveitar muito. Porque o Fernando Diniz, ele tem aquela filosofia de sair tocando a bola ali, né? Com o goleiro. E eu já vi o São Paulo tomar alguns gols ali. Então, o Palmeiras precisa aproveitar isso. Apertar a saída de bola do time do São Paulo. Ir pra cima, né? Porque é um time que joga mais aberto. Não é um time que joga fechado. E o Palmeiras aproveitar essas chances. Porque a gente tem que ganhar hoje. Precisa, necessidade, tá? Então é isso, pessoal. Acabou o jogo. Corram aqui pro canal que tem pós-jogo. Acho que eu passei todas as informações. Um beijo no coração de vocês. A gente se vê mais tarde aí. E se aparecer mais alguma coisa, eu volto aqui. Até mais. Um beijo. E avante, palestra. E avante, palestra.